O que eles buscam seria o que a gente entenderia por uma divisão sexual do trabalho que eles têm e por mais tradicional? E esses homens acreditam que, no contexto alemão, isso já não é possível. Frequentemente, quando a gente trata desse tema, tanto na academia quanto no senso comum, a gente acaba por entender esses relacionamentos de uma forma muitíssimo chapada. Quando eu fui conversar com as mulheres, mulheres brasileiras casadas com alemães vivendo em Berlim, eu perguntava quais coisas que elas gostavam no relacionamento delas com alemães. E o que elas me diziam era que, diferentemente dos relacionamentos que elas tiveram com homens brasileiros, o homem alemão dava a elas mais segurança. Uma segurança muito mais no âmbito afetivo e emocional do que a segurança econômica que o alemão acreditava que poderia oferecer. Então, a gente tratar simplesmente homens como vilões ou mulheres como vítimas, mas a gente, de fato, não vai chegar onde a gente poderia chegar. Que são as desigualdades muito mais amplas, que informam os relacionamentos desse tipo. É um palco que é marcado por desigualdades de gênero, de raça, de nacionalidade e, às vezes, de classe. Se a gente não for observar a complexidade desses relacionamentos, a gente não vai estar tratando nem homens nem mulheres com a dignidade que eles precisam. E aí Legenda Adriana Zanotto